e dando o segmento da nossa conta nada do segmento eu já fiz aqui algumas compras online comprei com o mesmo cartão tá eu vou tô aqui a fazer um vídeo para fazer demonstração de como ter esta que é o meu cartão virtual onde eu posso fazer compras variados tá nesse vídeo eu tô a fazer fusão de duas coisas tá bom de carregar a conta e posteriormente você ter o cartão então aqui vou te mostrar como você vai carregar a tua conta tá bom então para carregar a conta como já disse já viste no vídeo anterior você vai clicar aqui em recarregar você deve ter uma conta na Binance tá bom alguns dizem Binance mas eu digo Binance você precisa ter uma conta aqui na Binance tá bom inicialmente eu vou carregar aqui a minha conta da Binance eu tenho 3 dólares para fazer carregamento para você fazer carregamento da conta da Binance eu tenho carregado com a minha conta do Banco Binance tá bom funciona assim então eu venho aqui vou clicar aqui em comprar tá se ela não tem se vocês tiverem muita dificuldade de verem que estão com dificuldade de ter uma conta na Binance pode dizer aqui quem não tem quem tem dificuldade avisa vou fazer um vídeo como ter conta tá bom eu vou mostrar aqui carregar vou carregar aqui a conta da Binance Binance tá eu escolho USDT você pode escolher USDT você pode escolher USDT ou você pode escolher aqui BUSD tá este é o pagamento que se faz a partir lá do pagamento do PPL tá porque ela aqui se você reparar aqui se você solicitar para fazer carregamento na Binance momento momento ele vai te pedir que você usa para carregar a tua conta você usa carregamento de BUSB então você vai comprar aqui BUSB tá Binance aqui você vai escolher Binance recarregar então você está a ver aqui é USDT em BUSB então eu vou carregar 15 tá vou carregar 15 cada compra cada compra que você vai fazer cada vez eu meti máximo máximo permitido são 10 mil dólares eu como já tinha feito alguns carregamentos aqui ele já me deu esse erro tá bom vai te dar no limite que você tem então vou carregar aqui 15 dólares tá então você vai clicar aqui em carregar e ela vai te passar os credenciais na Binance tá você vai ter que comprar BUSB a partir da Binance tá bom ok ok BUSB na Binance vamos lá só guardar ele vai abrir minha conta da Binance vamos lá aqui então se você reparar aqui então se você reparar aqui ele me deu 15 lá tinha USDT mas aqui tem BUSB então você vem aqui na Binance você vai carregar BUSB René como é que eu vou encontrar BUSB porque eu carregava sempre USDT tá você vem aqui então daqui você vai trocar esta mesma moeda aqui é USDT então você vai procurar aqui vai escrever B porque René por que BUSB não BUSB nem BUSB nem BUSB nem USDT por causa aqui tá por causa disso aqui se você reparar aqui eu preciso ter valor em BUSB ele paga sem BUSB tá ele paga sem BUSB vou mostrar o passo a passo detalhado para você fazer o carregamento e solicitar cartão tá então você daqui eu como quero no mínimo vamos meter 15 15 15 15 então vou colocar aqui 15 vou colocar 16 16 dólares ok vou clicar aqui em comprar vou clicar em comprar aqui eu já tenho inserir o cartão Visa tá se você não tiver o cartão Visa vai clicar aqui em adicionar você vai adicionar o teu cartão Visa do banco bairro tá vai colocar o teu nome vai colocar a data de nascimento quando você vai ver entre outros mas como o meu cartão Visa já está aí tá eu vou adicionar aqui ele vai me dar 15,35 BUSB então como já está solucionado vou atualizar já está feito vou confirmar o pagamento e a seguir coloco o meu código CVV depois de eu colocar o meu código CVV daí vou esperar que o cartão esteja em condições de ir já está carregado tá daí já está carregado na minha conta então já tenho aqui os é o valor agora como é que eu vou fazer para eu carregar aqui na people então vou ver de novo eu já tenho valor na Binance viram a Binance carreguei com o cartão Visa Dubai você pode fazer carregamento cartão Visa Dubai então daí depois disso você vem para aqui vai continuar aqui com o teu usuário eu vou entrar no meu usuário então depois de você acender a tua conta da Binance ele vai te dar o valor que vai continuar você pode carregar 5 dólares tá então você vai clicar aqui em continuar então clicar aqui em continuar você vai confirmar o pagamento confirmar o pagamento e daí ele vai te pedir no teu Authenticator vou colar aqui o meu código do Authenticator ok ele vai confirmar confirmou que o pagamento já está feito tá quando confirmar que o pagamento está feito então você vai vir aqui no teu People ok o pagamento já está feito é assim que você passa a fazer os carregamentos tá ok você vai aguardar só alguns minutos tá aí o carregamento já está feito com sucesso agora você pode usar esse cartão Visa para Facebook YouTube entre outros tá bom e agora vamos ensinar siga agora o vídeo como você ativar o teu cartão tá e aqui ele vai te mandar notificação que o cartão foi ativado já está feito os pagamentos todas as notificações de todos os pagamentos para passar a realizar aqui são alguns pagamentos que eu estou a fazer aqui eu já usei para minha conta PayPal eu estou a usar ele funciona normalmente tá funcionando um momento este aqui é o cartão Visa que você vai ter tá bom é virtual tá então segue aí para você fazer tirar o cartão